E aí galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal novamente, vou mostrar aqui para vocês como fazer um empréstimo antecipação do crédito do FGTS, um empréstimo do FGTS, a antecipação. Bom pessoal, primeiramente aí dentro do Banco do Brasil, vocês vão clicar em empréstimo, depois vocês vão clicar em antecipar seus créditos, vai na segunda opção, CDC FGTS saque aniversário, vai clicar ali pessoal, lembrando que aqui esse tutorial é do Banco do Brasil, e aqui vai aparecer os valores que você tem disponível, quantas parcelas tem disponível, lembrando que no meu caso aqui só deu para tirar um valor aqui, clicando nos outros anos, 2023, 2024, 2024, não deu, deu apenas 2022, fazer antecipação de 2022, então clica aí na parcela que você vai solicitar, e logo após clique em confirmar pessoal, aí vai dar os valores já com as taxas de juros, os descontos, o vencimento, e aqui na próxima página você desmarca esses dois itens pessoal, para não debitar automaticamente, nem utilizar cheque especial, e feito isso, simplesmente vamos clicar em continuar. Feito isso galera, vocês receberão aí na tela de vocês, o comprovante de toda a operação, detalhando aí cada parte aí do empréstimo, da antecipação do FGTS, aí vocês podem ler também os termos, podem salvar isso daí, compartilhar, aqui está oculto alguns detalhes, né, é óbvio, né, por questões de privacidade, mas um de vocês estará todos os detalhes, e feito a antecipação, bem simples. Lembrando galera, que as três parcelas só serão permitidas, se você tiver o valor permitido aí pelo banco, né, o valor mínimo e o valor máximo, vamos dizer assim, para que efetue o saque. Aqui também é necessário colocar a senha, né, de vocês, para autorizar realmente a antecipação do saque aniversário, e dentro de até 48 horas estará aí na conta de vocês, beleza galera? É isso aí, curta, compartilhe, ative o sininho para receber as notificações do canal, se inscreva, tamo juntos, abraço, até mais, qualquer dúvida deixe nos comentários.